Eu preciso Eu preciso me conformar Pois toda liberdade é relativa Aqui mesmo é que eu vou ficar Mesmo com essa fama de iludida Eu preciso me conformar Pois toda liberdade é relativa Aqui mesmo é que eu vou ficar Mesmo com essa fama de iludida Quando eu cheguei aqui Eu vi que eu achava que era outra coisa Outra coisa que é Quando eu cheguei aqui Eu vi que eu achava que era outra coisa A outra coisa que eu tinha Eu preciso da liberdade Que a solidão me dá Eu preciso ter coragem Pra parar de chorar Eu preciso da liberdade Que a solidão me dá Eu preciso ter coragem Pra parar de chorar Vai ver que eu queria outra coisa Disse a mim mesma Mas não Essa é gostosa também Que eu queria outra coisa Disse a mim mesma Mas não Essa é gostosa também Eu preciso ter coragem Eu preciso me conformar Pois toda liberdade é relativa Aqui mesmo é que eu vou ficar Mesmo com essa fama de iludida Eu preciso me conformar Pois toda liberdade é relativa Aqui mesmo é que eu vou ficar Mesmo com essa fama de iludida Quando eu cheguei aqui Eu vi que eu achava que era outra coisa Outra coisa que vinha Quando eu cheguei aqui Eu vi que eu achava que era outra coisa A outra coisa que vinha Eu vi que eu achava Eu preciso da liberdade Que a solidão me dá Eu preciso ter coragem Pra parar de chorar Vai ver que eu queria outra coisa Disse a mim mesma Mas não Essa é gostosa também Que eu queria outra coisa Disse a mim mesma Mas não Essa é gostosa também